Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa segunda questão da playlist de questões sobre probabilidade da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 2 da IBFC sobre probabilidade. Um supervisor deve escolher somente um agente para realizar um trabalho de pesquisa. Na região sul há 23 agentes, na região norte há 18 agentes, na região leste há 17 agentes e na região oeste há 31 agentes. A probabilidade de que o agente escolhido não seja da região norte é mais próximo de. Então já sabemos que aqui vai ter um valor aproximado. A primeira coisa que a gente vai fazer é somar aqui todos esses valores e verificar qual é o total de agentes. Então tem a região aqui, primeiro ele dá a região sul com 23, região norte com 18, leste com 17 e oeste com 31. Vamos ver aqui qual é o total de agentes. 3 com 8, 11, com 7, 18, com mais 1, 19. Põe 9 e vai 1. 1 com 2, 3, 4, 5, com 3, 8. Esse número aqui é o número total. Para a gente encontrar a probabilidade, eu tenho que dividir os eventos favoráveis sobre os eventos possíveis. Como o resultado aqui está em porcentagem, a gente vai multiplicar isso aqui por 100. Os eventos possíveis já temos, que são 89. Então ele tem 89 possibilidades. É o total de agentes que ele tem aqui. Como ele quer que não seja da região norte, a gente vai precisar somar os outros que não são da região norte. Então vamos somar aqui 23 com 17 com 31. Nós vamos ficar aqui 3 com 7, 10, com mais 1, 11. Põe 1 e vai 1. 1 com 2, 3. 4 com 3, 7. Então tem aqui 71. Os eventos favoráveis, ele tem aí 71 agentes que podem ser escolhidos desse total, que não são da região norte. Agora a gente vai multiplicar 71 vezes 100. Vamos ficar aqui com 7.100 e vamos dividir por 89. Então 7.100 dividido por 89, quanto é que vai dar? Eu vou procurar aqui um número que seja o mais próximo possível aqui de 710, porque 71 não dá, então eu vou pegar aqui até o 710. Nas alternativas, eu tenho aqui o 2, o 7 e o 8. Eu vou testar um desses três valores aqui primeiro. Ou o 2, ou o 7, ou o 8 como possibilidades. Se a gente colocar o 2 aqui, é pouco. 2 vezes 89 não vai dar 710. Então eu já sei que nem é 20%, nem é 26. Podemos testar ou o 7 ou o 8. Eu vou testar aqui o 8, tá? Vou pegar o maior valor para testar. Então 8 vezes 9, 72. Põe o 2 e vai o 7. 8 vezes 8, 64, né? 64 com mais 7, nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar 71. Note que se a gente colocar aqui o 8, nós vamos ficar com 712. Só que 712 é um número muito próximo, tá? Se a gente fizesse 80 vezes 89, encontraríamos aqui 7120. Então o número mais próximo aqui vai ser o 80, tá? Se a gente testar o 7 aqui, não vai ser o mais próximo. Então o mais próximo vai ser 80, porque esses 20 aqui é bem pouquinho comparado ao número, né? No caso aqui ele passaria 20, né? Não falta, passa 20, mas a gente pode sim aproximar de 80. Eu vou testar o 7 só para a gente ver que não daria certo. Ficaria bem longe o número. No caso, 7 vai dar 7, 79 ponto alguma coisa. Vai dar bem próximo de 80. Então 7 vezes 9, 63. Eu põe o 3 aqui e vai o 6. 7 vezes 8, 56. 56 com mais 6. Quanto é que vai dar? 56 com mais 6, 62. Note que ficou aqui, ó, bem longe, tá? Bem longe, ó. Deu 623. Então é melhor usar o 8 mesmo e aproximar aqui do 80. Alternativa correta? Letra E. É muito importante que você consiga fazer esses cálculos de multiplicação, soma, subtração de forma rápida para poder você conseguir ganhar tempo na hora da prova. Te vejo na resolução da nossa terceira questão.